Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom domingo para você que está vendo esse vídeo, não é dia de futebol hoje, afinal de contas são eleições, mas eu vou trazer para você aqui algumas informações importantes para você se atualizar, já pensando em 2025. Por quê, meus amigos? Porque o que é que acontece? O esporte está muito próximo de garantir o seu acesso para a primeira divisão e tem mudanças drásticas que vão acontecer no futebol brasileiro a partir de 2025. Se o esporte garante realmente, e está muito próximo de isso acontecer, esse acesso para a primeira divisão, as coisas vão mudar drasticamente, mas também quem ficar na Série B vai ser basicamente um local abandonado pelo que está se desenhando as coisas acontecerem. Nesse vídeo eu vou explicar para você os valores que o esporte possivelmente vai ganhar, as cotas, os jogos aonde vão assistir os jogos do esporte, os locais e já dentro para você, prepare o bolso. Se você quiser assistir todos os jogos do esporte, você vai ter que gastar muito mais grana do que você gasta esse ano, mas também por outro lado tem algumas vantagens que a gente não tem esse ano. Eu vou explicar tudo para você, você vai entender tudo o que eu quero falar aqui. Antes de mais nada, eu só pedi para você se inscrever, ativar o sino e deixar o teu like, porque comparando aqui ao que o esporte vai acontecer em 2025, você não vai ver nenhum canal aqui com um vídeo como esse, pelo menos, nem o momento que eu estou gravando. Depois disso, pode ter realmente canais falando sobre isso, mas você não está vendo agora. Primeiro vídeo que você vai ver com todos esses detalhes aqui das mudanças que vão acontecer focando no esporte Recife para 2025, tá bom? Então te escreve aqui, dá essa moral para a gente e é claro, quer fazer a tua fezinha? Estou aqui, Betvip, parceiro oficial do canal do Luna, você ganha até 600 reais de bônus do seu primeiro depósito para você fazer a tua aposta esportiva, você tem sorteios no grupo VIP do Telegram, da Betvip, que você pode concorrer à iPhone 15, TV de 62 polegadas, viagens para fora do Brasil e Pix, que já saíram Pix até 100 mil reais. E eu vou sortear uma camisa, não é essa, tá? Não é essa aqui, essa aqui é que eu estava no outro dia, mas é uma camisa, essa aqui eu não sorteio nem a Paula, mas eu vou sortear uma camisa do Esporte Clube do Recife para você aí com quem sabe ganhar essa camisa, já é a terceira camisa que a gente vai sortear esse ano, oficial do Esporte Clube do Recife. Quer participar? Clica no link da descrição agora, é só fazer o cadastro. Fez isso, você já está participando do sorteio. Lembrando, a Betvip é só para maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, use aquela grana que você ia usar para se divertir, tá fechado? Não vai fazer nenhuma loucura. Vamos agora começar o vídeo, porque tem muita coisa... Cara, a capa desse vídeo é realmente a explicação das coisas que a gente vai ter de mudanças. Primeira coisa, ano que vem, se o esporte voltar para a primeira divisão, em TV era aberta, os jogos vão passar na Rede Record. A Rede Record de televisão, ela comprou os direitos da Liga LFU, que é a liga que o esporte participa. Se você está voando, existem duas ligas hoje, um grupo da Libra, que é a Liga Libra, e a Liga Forte União, né? Agora se transformou em Liga Forte de Futebol, o LFF, mudou agora a sigla ali. Mas são duas ligas distintas. A Rede Globo comprou a Libra e a Rede Record comprou os direitos da LFF. Então, o que é que acontece, meus amigos? A partir de agora, TV aberta, ano que vem, na Série A, os times da LFF serão transmitidos pela Record, a Rede Record de televisão. Então, você não vai ver jogos do esporte, pelo menos pelos próximos cinco anos de TV aberta na Globo, quando se trata de campeonato brasileiro. Isso é muito importante você entender por quê. Porque tudo aquilo que a gente está acostumado, a gente está acostumado a vida inteira a ver jogos do esporte na primeira divisão na Globo, não vai existir mais, tá? Vai ser tudo na Record. E também na Cazé TV. A Cazé TV, ela dividiu os direitos da compra da LFF. Então, todo jogo, vamos supor que passe esporte e Flamengo hoje na Rede Record de televisão. Se a Cazé TV for passar, ela vai passar obrigatoriamente. Então, o jogo esporte e Flamengo vai passar na Record e vai passar também na Cazé TV. Aí, na outra semana, vai passar, por exemplo, Fortaleza e Fluminense. Então, esse jogo passa na Record e na Cazé TV. Sempre vão passar simultaneamente. Quando o jogo for o mando de campo, o mando de campo de um outro clube, que seja da Liga Forte, da Liga Forte não, desculpa, da Libra, né? Aí passa na Globo. Vamos supor que agora Flamengo e esporte. E esse jogo, o mandante é o Flamengo. Aí passa na Globo. Mas toda vez que o esporte for mandante, vamos colocar assim, jogos na Ilha do Retiro e na Arena do Pernambuco, que o mando de campo for do esporte, não passam na Globo. Então, essa é a primeira grande mudança, né? E a Rede Record contratou para ser o seu principal nome o Kleber Machado. Kleber Machado, que tem uma polêmica. A torcida do esporte não gosta tanto do Kleber Machado, mas é bom em se acostumando, porque possivelmente vários jogos do esporte serão transmitidos com a narração do Kleber Machado. Óbvio, a Record vai ter que ter outros narradores. Afinal de contas, ele não vai poder narrar todos os jogos. Mas alguns jogos, com certeza, serão transmitidos, que serão transmitidos na Record, serão narrados pelo Kleber Machado. Mas se o torcedor não quiser ver na Record, ele pode ver na Casa da TV e aí vai ter o Luizinho, tem uma galera top lá também. Ou seja, o cara vai poder escolher, tá? Outro ponto é que os jogos de TV fechada, os jogos que serão na TV fechada, esses jogos, eles ainda não estão fechados. Ou seja, a gente sabe que os jogos fechados do esporte são na Premier hoje. No Premier porque ele joga a Série B. Mas a Série A também é da Premier, tirando o Atlético Paranaense. A partir do próximo ano, a gente não sabe como vai funcionar. A gente sabe que os jogos da Liga Libra foram comprados também pelo Grupo Globo. Então vai passar no Sport TV, vai passar nos Premier, na Globo, TV aberta, enfim, tudo isso. Mas os jogos da LFF, que o esporte faz parte dessa liga, ainda não estão acertados. O que tem acertado é que a Amazon também irá transmitir alguns jogos. Mas a gente não sabe ainda se a Amazon vai transmitir todos os jogos como se fosse um Premier. Sabe? A gente não sabe ainda. Então existe ainda essa dúvida. Tudo isso é ruim para o torcedor? Acaba sendo ruim, porque você vai ter que gastar mais grana. Vamos supor aqui que a Amazon compre os direitos de todos os jogos do esporte da LFF, tá? Então todos os jogos como se fosse o Premier vai passar na Amazon. Mas se você quiser ver os jogos que o esporte joga e não como mandante, você vai ter que ter a assinatura da Amazon e você vai ter que ter a assinatura do Premier. E não são baratos. Por exemplo, eu tenho o pacote da Globo aqui, eu pago R$90. Eu tenho tudo, né? Tenho o futebol, o Big Brother, Sport TV, tudo. Tudo liberado aqui, eu pago R$90. É caro pra caramba. Então ano que vem eu vou ter que ter o pacote da Globo e eu já tenho também o pacote da Amazon, que também não é quem paga inclusive é a minha esposa, mas não é muito barato também. Acho que em torno deve ser uns R$30, R$40. Então assim, é uma grana alta que a gente vai ter que gastar pra ver todos os jogos do esporte. A não ser, né? A não ser que o Premier compre também os direitos fechados. Aí a gente vai ver tudo já pelo Premier. Então já fica tudo bem encaminhado. Financeiramente já fica mais encaminhado a situação. Vamos ver como é que vai funcionar. Outro ponto que vai mudar, tá gente? É o seguinte, a partir do momento que a Rede Globo, ela é detentora dos direitos da Liga Libra de futebol, né? A Libra, obviamente ela vai dar mais destaque aos clubes que fazem parte da Libra. Então se a visibilidade já é pequena, se a gente colocar Sport, Fortaleza, os times que vão jogar na Série A e são da Liga forte de futebol, né? Agora vai ser menos ainda. Então assim, aí é que a mídia, a mídia alternativa vai entrar mais forte nisso. Então a gente, no meu caso, eu vou ter muito mais trabalho. A tendência é que a minha audiência aumente porque a visibilidade na TV aberta vai ser menor. Na Globo, então a gente vai precisar trazer mais conteúdo. Então é uma coisa que vai mudar. Então a gente, quem já acompanha esse modelo que eu faço aqui, né? Vai ter essa vantagem. Quem não acompanha vai ter que começar a se acostumar porque a verdade é que a visibilidade na Globo vai ser muito menor, tá? Outra coisa que vai mudar é a grana, né? O Sport vai ganhar muito mais dinheiro. A partir do momento que ele jogar a primeira divisão, ele vai ter uma cota muito alta. E a partir do momento que são divididas, vamos supor que, vamos supor não, né? A Record e a Casa da TV já compraram. Então o Sport já tem uma cota X daquele valor ali. Vamos supor que amanhã, né? A Amazon também já comprou. Então já tem uma cota da Amazon. A Amazon vai ter alguns jogos já para transmitir. Vamos supor que o pacote completo, estilo Premier, vamos supor que o Premier compre de novo. Então o Sport vai ter a cota da Record, vai ter a cota da Casa da TV, vai ter a cota da Amazon, vai ter a cota do Premier. Então assim, para os clubes vai ser muito bom porque ele vai poder capitanear essas vendas de uma outra forma. A Liga vai ficar trabalhando isso para ficar vendendo essas cotas. Então assim, o Sport fatalmente vai ganhar mais dinheiro. Fatalmente vai ter um investimento maior de jogadores. Então por isso que eu coloquei até a foto do Lucas Lima aqui, porque possivelmente nós vamos ter jogadores num nível do Lucas Lima para a próxima temporada. Jogadores num aporte financeiro maior, um investimento maior. Afinal de contas, Série B, se você não sabe, o Sport, assim como os clubes todos da Série B, tirando o Santos, que a Globo conseguiu comprar esses jogos, né? Mas tirando o Santos, o Sport de cota de Série B não chega nem a 10 milhões. É muito pouco, sabe? Já na Série A, vamos estipular que o Sport, com tudo isso que a gente está falando aqui, vai tirar no ruim uns 60, 70 milhões. Então olha a quantidade de grana que vai aumentar para o bolso do Sport. Para os clubes, esse modelo de Libra, de Libra não, desculpa, esse modelo de Liga acaba sendo um modelo interessante, porque vai conseguir capitanear várias frentes para ganhar dinheiro. Quando a gente fala só da CBF trabalhando aquilo ali, acaba sendo um valor bem menor. Afinal de contas, a CBF não tinha esse trabalho de Liga, não expandia, né? Por exemplo, esse ano a gente teve o jogo da Série B no Gult, na TV Brasil, né? No Premiere, apesar de que o Sport de TV aberto, assim, né? De cota de Série B ganhou muito pouco, ganhou muito pouco, né? Mas a verdade é que no ano, próximo ano, a tendência é que o Sport ganhe mais dinheiro. Então assim, tudo vai mudar. A sua forma de assistir jogo vai mudar, os narradores vão mudar. Por exemplo, na Rede Globo, o Galvão Bueno está acabando o contrato dele, ele ainda tem, apesar de não estar narrando mais, mas ainda tinha contrato com a Globo, agora ele não vai ter. Então, podemos ter também, a partir do próximo ano, o canal GB comprando direitos de transmissão, talvez, quem sabe, jogos da Série A passem no canal também do Galvão Bueno. A gente não sabe, muita coisa pode mudar. O próprio canal Gult, que esse ano comprou jogos da Série B, pode comprar também jogos da Série A. A gente não sabe, essa aqui é a verdade. Então, muita coisa ainda vai mudar e, principalmente, se o esporte garantir esse acesso, vai mudar muita coisa na vida do torcedor e na vida do esporte clube do Recife, tá bom? Essas aqui são as principais. Eu quis fazer um resumo aqui, basicamente, de tudo que pode mudar, para você entender, mas ainda vai ter muita coisa e eu vou, claro, atualizando você aqui das coisas que forem mudando, mas eu quero saber de você, o que é que você achou aí de melhoria que pode acontecer e o que é que você achou de coisa ruim que pode acontecer nessas mudanças. Comenta aqui, quero saber a tua opinião e, claro, te escreve aqui, dá o like. Eu acho que esse vídeo merece, né? Foi um vídeo bem explicativo, com muita informação. Então, dá essa moral pra gente aí, fechou? E é claro, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo. Comenta aí o que é que você achou? Tô voltando já, já. É nóis. Tchau, tchau.